Ah, como é bonito Seu corpo junto ao meu Esta cama E o brilho dos seus olhos É sempre uma esperança a mais Seu jeito de me abraçar Nosso modo de amar Seus beijos dizem sem querer Este amor viverá Felicidade existe em seu Meio olhar, meu amor Tenho esperança de ter sempre e sempre Esta rosa na mão Felicidade existe em seu Meio olhar, meu amor Tenho esperança de ter sempre e sempre Esta rosa na mão E se um dia acontecer Que o sol não mais brilhar sobre nós Se a chuva não cair E o vento não soprar jamais Teremos chance de provar E o amor não morrerá Felicidade existe em seu Felicidade existe em seu Meio olhar, meu amor Tenho esperança de ter sempre e sempre Esta rosa na mão Felicidade existe em seu Meio olhar, meu amor Felicidade existe em seu